Valmir das garrafadas, as melhores garrafadas de Itapoca é doutor Valmir, cuida doutor Valmir Bota quente doutor das garrafadas, esse cara é diferenciado Esse cara é diferenciado, doutor dos povos, doutor Valmir das garrafadas, Itapipoca Ceará É show papai, chama, ó o carecão aí ó, não para aí ó É a loja que mais vende aqui, banana verde, é o nosso amigo careca Quer comprar banana de qualidade aqui ó, banana verde é com careca viu Preço bom em qualidade, cuida, chama na pressão O homem tem preço, o homem tem preço das bananas verdes, careca O maior raparigueiro representante da cidade de Itapoca Show papai? Tá quebrado Aí não quebra não meu filho Aí é essa, aí ó Show Aí